Você não é mais do que ninguém só por conta do que você tem, menina. No final da vida, a gente não leva nada e vai todo mundo pro mesmo lugar. O valor do ser humano tá pelo que ele faz por aí de bom e não pelo que ele tem. Eu espero, eu espero de verdade que você mude antes que a vida te dê uns bons tapas na cara. Pronto. Pronto.